Cristina Ferreira começou o programa de Cristina, de 5, desta terça-feira, 19 de fevereiro, com a notícia de que iria receber em estúdio uma estrela internacional. Além de diversas referências ao longo da emissão, usou ainda as redes sociais para o mesmo efeito. No dia em que tens um Ferrari à porta nem imaginam quem é que chegou nele, escreveu na legenda de uma fotografia onde surge encostada ao carro da porta da sua casa, em Carnachide. Os telespectadores estavam em pulgas para descobrir de quem se tratava e eis que aparece a cantora Inês Santos, disfarçada de Lady Gaga. Os fãs não demoraram muito a manifestar o desagrado na caixa de comentários da foto da anfitriã das manhãs. Não gostei. Não achei que fosse certo o que foi feito. Sendo que de certa forma defraudaram as expectativas. Agora o Cristina Ferreira e o programa da Cristina mas neste caso a Inês Santos não é uma figura internacional. Não foi bonito? Escreveu uma seguidora. Completamente de acordo. Começam a chegar a um ponto ridículo pelas audiências, concordou outra fã.